Música Começando agora pra você o seu Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e gráfica visual. E um dado alarmante. Em 2018, foram 82.094 casos de pessoas desaparecidas no Brasil. Foram contabilizados 39,4 desaparecimentos a cada grupo de 100 mil pessoas. Os números são apurados a partir de microdados das Secretarias Estaduais de Segurança pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a pedido do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Música As seis dezenas do concurso 2188 da Mega Sena sorteadas não teve vencedores. O prêmio para o próximo concurso, que vai ser sorteado na quarta-feira, está estimado em 120 milhões de reais. Os números sorteados foram 2, 17, 21, 28, 51 e 60. Música O número de aulas para tirar a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, foi reduzido. A mudança determinada pelo Governo Federal em junho passado, também altera o processo para obter a ACC, Autorização para Conduzir Veículo Ciclomotor, que é o documento exigido para guiar cinquentinhas. As principais mudanças para quem quer tirar carteira de habilitação de carro são Acaba a exigência do uso do simulador nas autoescolas, para quem quiser tirar a CNH na categoria B. Fazer aulas no aparelho passa a ser facultativo. Com isso, cai o número de horas-aulas obrigatórias. Ele passará de 25 para 20 horas. É a mesma carga horária de antes de o simulador ter sido adotado. Música Esse foi mais um Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias para você na Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. Música Música